Mas aqui no fundo não tem ninguém não. Tá. É não, aqui onde nós tá tá de boa ainda. Aqui onde eu tô, pelo menos. É, eu tô aproveitando só a mira dela aqui. É... Também, também. Tem que ver nele porque não dá pra ver nada dentro do gás. É, o celular que tá fechado. Aqui não vem ninguém não. Gás chegando, nova zona segura localizada. É o carro aqui ó, tô com o carro. Eu prefiro ir de carona. Vem por aqui ó. Vem por aqui ó. Vem por aqui. Vem por aqui. Vem por aqui. Indo por aqui. Não, espera, 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 espera. Quer tentar comprar lá? Vai chegar numa beta aliada chegando. É, é, espera um pouco, espera um pouco. Vou dirigir. Esperarem, esperarem. Vamos esperar. Vamos ler as costas aqui da casa. Cuidado, então desce do carro. É o que é melhor. Se não dar o carro vai ficar pra dentro tá ligado. Ficar aqui. Restam 25. Ótimo trabalho até agora. Vai de carro. Fiquei ainda não. Fiquei ainda não. Espera assim se fechar. Fechamos e já entra e sai fora. Vamos ver um lugar, outro pra ficar. Vamos ficar de cima, mano. Esse aqui né. Seguindo. Só o que passei. Eles devem estar lá em cima. Onde está aquele carrinho de compra? Bora, 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 bora. Certeza. Eu digo. Vou ficar de cima. Fiquei ainda não. Prefiro ir de carona. Estamos no circo. Ameaça iminente. É lá na compra, mano? Certeza. Não, não, não. Não, não, não. Tá segurado, né? Beleza. Pega lugar onde que dá pra nós pegar. Cover. Me dá pra eu pegar aqui. Oh, vem o cara aqui ó. Me dá pra eu pegar aqui ó. Vamos por dentro do de um pedaço, ó. Derrubei um. Derrubei um. Alguém aqui ó. Boa. Alguém tá aqui ó. Alguém tá vendo. Deu, deu baro. Deu baro. Deu baro, deru baro. Deu baro, me deu baro. Matei, matei. Salva aí. Salva aí. Vamos subir, vamos subir, vamos subir. Pode ir, pode ir que eu tô aqui. Não é nada, se levante! Olha, confere a placa! Cássia se aproximando, vão pra zona segura! Ó, tem tudo lá embaixo! Tudo de placa? Ninguém? Tô indo! Tá! Tá! Eu preciso de bala de um mural aqui! Tá lá embaixo, mas é que só dá pra ver por causa da melaterra, que tá muito longe! Tá! Mas mata pra mim! Olha o helicóptero! Tomei! Entro por aqui! Cuidado! Cuidado! Cássia se movendo! Tá ali ó! Matei! 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 Nossa derrubou eu! Dá pra salvar? Dá, dá, dá! Vem, vem, vem! Dá cover pra mim! Tá, tô indo contigo! Tomei! 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 Isso, tomei! eu tenho uma vez mais nada tudo baixo o bairro já se fechando, marcando uma nova zona segura derrubei, derrubei cure ele, cure ele cure ele que eu to bem me cubri solta contra isso, se levante restam só 5 já era o sniper calma, calma troca a placa pra mim entendo indo por aqui beleza alvo agitado caça se mover tem máscara aqui tem máscara aqui então aqui se precisar não restam alvos já era ganhei aqui não aqui não aqui não aqui não ali caraca 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 calcinho Tá bom. Demorou, demorou. Ah, o VTR deixou o coisa. Não dá nada, Cris. Não dá nada. Não dá nada. Não dá nada.